Bom dia meus lindos, tudo bem? Olha, hoje eu não fiz live porque a internet caiu E assim que a internet voltou Vazou não, né? É o vazamento oficial Anunciaram tudo que vai chegar agora no aniversário dia 21 E confirmaram que vão ser 6 pokémons Pra comemorar o aniversário de Pokémon Unite Provavelmente começa com o aniversário do lançamento do Switch E termina com o aniversário do lançamento para celulares Anunciaram 6 pokémons E tipo, confirmaram 3, confirmaram o Taranitar E os outros 3 não estão confirmados ainda Mas já falaram que vão ser 6 pokémons E a segunda leva vai ser em setembro A gente vai analisar tudo o que sai aqui agora Saiu as medalhas, novo modo Quick Boss Rush Que parece que vai ter algum evento com o uso de Unite Squad Então agora você vai ter um motivo pra jogar Unite Squad E fazer Boss Rush Parece que vai ter um ranqueado de guildas agora E a gente vai analisar tudo isso agora, mano Não teve live, mas o videozinho eu não vou deixar vocês na mão, tá? Vamos analisar tudo isso aqui agora Já comenta aí o que você está achando dessas novidades, tá? Primeiro aniversário de Pokémon Unite Celebration Vai lá, Tids, manda Essa é a Tids, tá? Mas é oficial, mano Deixa eu ver se tem legenda aqui Que aí fica melhor pra não precisar traduzir simultâneo pra vocês Deixa eu ver Inglês geral, automaticamente É, vai ser tudo mesmo Nosso Pokémon chegaram Foi implementado alguma coisa Agora pra comemorar o ano de aniversário Vamos introduzir a vocês um novo Pokémon Que vai fazer parte das batalhas Unite E também um novo tipo de batalha Basicamente foi isso que ela falou Seis novos Pokémons vão ser debutados no Pokémon Unite Pra comemorar o aniversário Glaceon vai se juntar à batalha em julho 21 de julho Ok, é isso a gente já sabe Eu já joguei com ela também Você consegue pegar a... Então isso aqui é já confirmando A Glaceon vai ser de graça Você consegue pegar a Glaceon O Unite License da Glaceon Completando missões Que começam julho dia 21 Às 7 horas Mas provavelmente isso vai ser umas 4 da manhã pra gente, tá? E aqui já também tem as datas confirmadas Buzzwall chegando 4 de agosto E o Tyranitar, o Titas Chegando dia 16 de agosto, mano Já tá confirmado Mais que confirmado E aqui tem o que eu falei Essa é a primeira onda de Pokémons que vão chegar Por isso que eu tô falando que eu acho Que é tipo um ano de aniversário do lançamento do Switch E um ano de aniversário do lançamento do celular Que quem não sabe o celular demorou um pouquinho mais pra ser lançado A segunda wave vai ter mais 3 Pokémons Que não foram anunciados ainda E eu acho que um desses Pokémons vai ser o Lugia E eu espero que tá certo E vai começar em setembro Já anunciando Então provavelmente mês que vem temos 2 Pokémons Esse mês só temos um mesmo Olha, temos um novo modo de gameplay de evento Que basicamente parece que é baseado no Aroma Park, né? Mas deve ser alguma coisa diferente É um mapa novo E como o nome diz é Boss Rush Vai ser um modo provavelmente focado totalmente em PvE Onde os seus aliados vão tentar derrotar um Boss Mas Boss Rush está apenas disponível durante esse tempo aqui Tem uns tempos aqui embaixo Dia 21 de julho vai estar disponível Dia 24 Provavelmente vai ser um evento sazonal Tá? Vai ser um evento sazonal do Boss Rush Dia 21 vai estar disponível Junte com os seus aliados Para desafiar Pokémons poderosos Aqui, ó Você vai competir por ranks No Boss Rush E é com seu Unite Squad Então provavelmente vai ter um ranqueado Entre aspas, né? Vai ter um sistema de ranks Dos seus Unite Squad Provavelmente baseado No quantos pontos você faz Derrotando os Pokémons Dentro do Boss Rush Eu achei isso legal Porque adicionou alguma coisa Para você fazer com o Unite Squad Além de farmar coins Porque basicamente Você só farmava coins com o Unite Squad Agora temos uma coisa a mais Vamos lá E esse aqui é o novo sistema Do Bust Ambless Que eu não entendi Se estão substituindo O Gacha por Bust Ambless Eu não entendi isso Pelo tipo Fashion Items E Bust Ambless Parece que foi só adicionado E já dá bem que os emblemas São tipo Emblemas com imagem de Pokémon Tem a linha evolutiva do Vensor A linha evolutiva do Charmander A linha evolutiva do Squirrel E a linha evolutiva do Carter P Por algum motivo Que eu não sei Será que vão colocar de gerações? Não sei Mas já está aqui Aparentemente você não vai pagar Code nele Eles são por essas bolinhas Que agora ficou complicado Como é que a gente vai ganhar isso? Não sei O novo sistema vai ser adicionado Pokémon Bust Ambless Ele vem em três diferentes tipos de níveis Que é o Gold O Ouro O Prata E o Bronze E eu estou com medo desse ouro Você pode coletar vários emblemas Pelas recompensas de energia E aqui dá para ver que tem vários O Meow aqui Kakuna Bedrill Nidoran Clefable Goduck Psyduck Parece que é só os pokémonos da primeira região Eu não sei se vai ser um tipo colecionável do jogo E vão lançar em todas as regiões Mas aqui parece que só tem a G1 E eu não sei o que eles vão fazer exatamente Mas o vazamento é que eles vão dar Burst nos seus pokémons Eu não sei se são colecionável Porque ele não falou aqui Eu posso estar enganado Mas eu não vi ele falando sobre dar Burst nos pokémons Mas está vazado né Então provavelmente isso aqui vai ser o sistema de runas Do Pokémon Unite Agora eu não sei se a ideia é ser colecionável Ou o que é Mas beleza Isso aí já foi vazado né A novo passe do Pikachu roqueiro Que está muito bonito esse passe E finalmente teremos o evento de aniversário Que vai dar essas duas skins Essas skins vão ser de graça Dá para ver ali até do lado O Krustle Gentleman E o Kramoran Gentleman Os cartolinhas Estão de graça Vão ser dados pelo evento O Tyranita aparentemente não Eu acho que tem mais alguma informação aqui para ser anunciada Dá para ver um pouquinho da gameplay O Tyranita aqui Olha lá Ele está acando Ele usou duas skills aqui Dá para ver Eu acho que é Sandstorm Provavelmente Dragon Breath Eu não lembro das skills vazadas Mas isso aqui já vazou duas skills Já mostrou duas skills A gameplay delas Jogando Fica esse Sandstorm aqui Provavelmente é o Sandstorm E essa baforada Parece que vai ser um Pokémon um pouco bruto né mano Aqui tem o Boss Rush Mais o Boss Rush Com essa câmera ficou legal Primeira campanha de celebração Você pode pegar Unite License e Holloway Então será que eles vão dar Essas Unite License E esses Pokémons de graça Porque você está falando que você pode pegar E eu não tenho nenhuma dessas skins Então seria legal Para caramba me dar Eu queria o Snorlax Bombeiro Ou O Blastlays Bombeiro Ou o Snorlax Neném Vai ser uma campanha Então provavelmente vai dar muita skin Nesse evento E agora que tem muita informação Que eu acho que no outro site É melhor falar isso Mas a TVT acompanha A campanha De retorno De treinador Se você está jogando Sem jogar muito tempo E for jogar Você vai ganhar um bônus De invitar um amigo Você pode ganhar itens Por invitar amigos Você vai ganhar essa skin Essa skin Bonfire Slowpoke Se não me engano eu já tenho Então não vou ligar muito E tem outro evento Team Up e Handcap Que é tipo Se juntar e batalhar Para ganhar ranking E sai daqui Tinha um bichinho aqui em cima E aí você pode Performar pontos E ganhar com times São eventos Isso aqui é um evento De jogar com os amigos Um evento de chamar Um amigo para o jogo E um evento para retornar Alguém a jogar Então se você está sem jogar Um amigo seu chama você Para jogar E você joga junto É tipo um evento Só para você jogar Com seus amigos Basicamente São três em conjunto Todos vão começar De 21 Pelo visto E aparentemente Vai ter mais coisas Durante o evento E deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui nova Que eu posso ver Aqui tem um Charizard Nessa imagem aqui embaixo Pode ter alguma coisa vazada Porque tem vários pokémons Não dá para ver Aqui tem uns pokémons As skins Você vai pegar Talvez volte A Hollow Air Do Lucario De evento E a do Crustle de Natal Porque eles estão aqui Talvez eles voltem Por tempo indeterminado Para comemorar o evento E eu queria saber O que tem nessa foto Aqui embaixo Deixa eu curioso Vou tentar achar Essa imagem E uma qualidade melhor Para ver isso Mas basicamente Eu acho que vai voltar Essas skins de evento Temporárias Olha Isso aqui provavelmente É um vazamento De skin já Eu não lembro De ter visto Essa skin da Glaceon Com cartolinha Nos vazamentos Eu não lembro De ter visto Essa skin da Glaceon Com cartolinha Nos vazamentos Eu não lembro De ter visto Essa Glaceon Com cartolinha O Cheetahs Eu já vi Todos aqui Eu já vi Menos a Glaceon De cartolinha Eu não lembro De ter visto Provavelmente A skin nova Porque todos aqui São skin Mas basicamente Foi tudo isso Que foi anunciado A gente tem aqui O roadmap Do que vai acontecer A Glaceon Quando entra A Buzzall Quando entra Quando entra Quando o Buzzrush Vai estar disponível Para a gente fazer A primeira vez Que o Buzzrush Entrar Ele não vai ficar Disponível Por muito tempo O evento De T-Nap In-Hung-Up Vai entrar Aqui O primeiro período Segundo período A campanha De invitar amigos Provavelmente Vai dar gold A campanha De retorno Do treinador A costume Party Lucario Returns Costume Party Style Lucario Returns Dia 21 O Lucario De Halloween Vai estar de volta Então E o Kickstyle Vai voltar Não sei Não dá pra saber Mas vai voltar Um pouco depois Talvez uma semana Depois Mas as duas skins Vão voltar Não vai voltar O Pikachu Aqui dá pra ver O aniversário Que vai durar Até aqui o final E provavelmente É Tá aqui o volume 1 Vai ser dois volumes Do aniversário Esse é o primeiro evento De aniversário E no segundo evento Vamos ter mais coisas Adicionadas E aqui temos traduzido Já faz um ano Desde que os treinadores De Pokémon Aterrissaram pela primeira vez Na ilha de Aeos Cinco que já estão Na hora de celebrar Um ano de batalhas Ferozes e fabulosas Enterradas de energias Aeos Na área de Goa oponente A comemoração terá início Na quinta-feira Dia 21 de julho Com novos dos insinionais Hollow Air E presentes ao iniciar Sessão Além do início da temporada 9 do passe de batalha E um delicioso desafio Do bolo de aniversário E aqui ele fala Que novos Pokémon Vão entrar Os três primeiros No volume 2 Vai ter os três depois Vai ter um novo tipo De batalha rápida Que também está falando Do boss rush E não tem muito a mais Do que falar isso aqui Não, está falando Do passe de batalha Entra no espírito festivo Com as insinionais Gratuitas E Hollow Air Lossas simplesmente Para iniciar a sessão Então você vai ganhar As Hollow Air E as de Unite License Só de entrar no jogo Eu quero saber Se eu que tenho Todos os Pokémons do jogo Vou ganhar dinheiro Por essas Unite License Que eu deveria ganhar Mas eu não sei A gente vai descobrir depois Entra numa comunidade Por 5 dias Entre 21 de julho A 12 de outubro Vai receber sem início License de Unite E Hollow Air Pikachu e Pikachu Estilo elegante Lucario e Lucario Estilo concurseto Blastoise e Blastoise Estilo de bombeiro Snorlax e Snorlax Estilo de soneca E Sylveon Estilo xadrez Então basicamente Você vai ganhar Essas 5 licenças Licensas E 5 Hollow Airs De graça Na faixa Só é logar no jogo Eu achei que você Tem que selecionar 1 Mas pelo visto Você vai ganhar Os 5 Eu quero saber Se eu vou ganhar Esse Gold Eu acho que eu não tenho Nenhuma dessas skins Soneca, xadrez, bombeiro Concerto elegante Eu acho que eu não tenho Nenhuma dessas Então pra mim GG Tá ótimo Mas quem tem Eu já não sei Se vai ter um retorno Em gemas Provavelmente não Talvez tenha um retorno Em Gold Se for ter Se o Jogador já tiver Algumas licenças Em Hollow Air Você vai ter um 100 moedas a ELs É Se o Jogador já tiver Algumas licenças Unite ou Hollow Air Então peraí Se eu tiver A licença Eu vou ganhar 100 moedas a ELs Cara Só 100 100 é muito pouco Cara 100 é muito pouco Cara Mas de boa Vida que segue 100 bolos não agra De comemoração Certo Por isso os treinadores Poderão juntar A cobertura Para desafio de bolo Aniversário Acontecerá dia 21 de julho A 1º de setembro Batalha e completas missões Para juntar a cobertura E mostrar um bolo De aniversário E dar água na boca Tudo isso Enquanto ganha Recompensas super úteis Mano Uma coisa que eu posso Falar aqui É Muito provavelmente Dia 1º de setembro Teremos um novo Pokémon Tá Vou deixar isso claro Por que eu acho isso Porque Partiu do evento Trouxe a Glaceon Vai ter volume 2 Com certeza Porque Está aqui escrito Que é volume 1 Então a gente vai ter volume 2 Que são os 3 Pokémons Que faltam Então talvez em setembro A gente já tenha um Pokémon novo E já comece os eventos Da segunda parte Eu não vou confirmar Mas eu acredito Que seja isso Que vai funcionar Tá Mas o que a gente tem Aqui do evento É isso Eu espero ter Dado uma analisada legal Aqui com vocês Esse vídeo vai sair Espero que vocês tenham gostado Me diz aí o que você achou Desse evento Você curtiu Você vai pegar Suas necessinhas Suas skins Eu vou Sem gold Fila que segue Mas pelo menos Eu vou ganhar 5 skins Então deixa aí Seu like Favorito Compartilha com seu amigo E tamo junto Nós vemos lá No Pokémon Unite Beijão Tamo junto Valeu